O Piauí se muda para São Paulo para fazer a décima edição do Piauí Sampa. Através do Sebrae, o Piauí traz o seu valor através do assadenado, da culinária, dos seus grandes empreendedores para mostrar para o resto do Brasil o que o Piauí tem. O Piauí, esse ano, o seu tema é o Piauí Surpreendente. E a partir de agora, junto comigo, você vai conferir esse grande momento que o Piauí vivencia. Superintendente do Sebrae, Ulisses Moraes, eu queria que você falasse para a gente se o Piauí é verdadeiramente surpreendente. Olha, muito surpreendente. O Piauí está, mais uma vez, fazendo esse sucesso todo. E esse tema desse ano foi muito especial, né? O Piauí é surpreendente. E o motivo disso é porque quase todo mundo que chega no nosso estado se surpreende, fica encantado. Fica encantado com o estado, com as cidades, com as pessoas, com a hospitalidade. E agora eles vão se encantar mais ainda com nossos produtos. Produtos de primeira grandeza, de primeira qualidade, que são trabalhados no nosso estado, que são produzidos no nosso estado. E que a gente tem essa alegria de trazer aqui para o Piauí Sampa, para mostrar realmente esse estado surpreendente e maravilhoso que é o Piauí. Esse evento aqui em São Paulo é muito importante que aconteça todos os anos para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, a nossa cidade, vendê-la como um produto. Porque fazem um julgamento, um pré-julgamento, de que o nosso estado é pobre, é violento, é seco, é quente, é não sei o que. Então é isso que a gente vem mostrar, que a gente vem dizer, olha, nós não somos feios, nós não somos pobres, nós somos bonitos e ricos. Nós somos um estado com grandes potencialidades. A nossa região, a região do norte do estado, a minha cidade, a cidade de Parnaíba, é uma cidade que tem vocações econômicas em várias áreas, na área do setor primário, na área de serviço, na área do turismo. E nós estamos aqui justamente para isso, para atrair investimentos para Parnaíba, para a região, para que a gente possa, nossa cidade, continuar dando a contribuição para o desenvolvimento do nosso estado. O Piauí, além de ser surpreendente, é a bola da vez, é a terra das grandes oportunidades, aonde tem espaço para todo o segmento de qualquer investimento que se queira fazer no estado do Piauí. Haja visto que você tem que ver que aonde tem muitas coisas a fazer, as oportunidades são grandes e são distintas. O secretário Freitas Neto, representando o governador do estado do Piauí, aqui no Piauí Samba, o Piauí é surpreendente mesmo? Não tenho dúvida. E ele vem projetando a imagem positiva cada vez melhor. E era surpreendente exatamente por isso, que era um estado que ele era maltratado do ponto de vista de imagem, propagava-se uma imagem ruim do estado, fora do estado. Eu mesmo morei aqui muitos anos, eu me estudei aqui. O Piauí não tinha naquele tempo uma boa imagem. E essa luta dos piauienses, fazendo com que hoje o Brasil vá mudando esse posicionamento a respeito das possibilidades, das potencialidades. E é por isso que está se dizendo que o Piauí é um estado surpreendente. Agora o bacana de tudo isso é que a gente vê que o paulistano gosta e se apaixona pelo Piauí. Aqui é a cara, aqui é o coração, é o coração do Brasil, São Paulo. Então a gente trazer o Piauí para cá é fabuloso. Eu acho isso muito rico, porque você consegue fazer essa interação de cidades, que São Paulo é muito rico, cheio de culturas diferentes. E nós somos sempre encantados e muito receptivos. Como paulista posso dizer isso? Nós somos sempre muito receptivos para o que vem de fora, o que é novo. E o Piauí consegue a cada ano surpreender mesmo. Bem, nós estamos aqui com a deputada Juliana Moraes Souza, primeira-dama do estado do Piauí também. O Piauí é surpreendente? É muito surpreendente. Você vê nossa riqueza, né? O Piauí Sampa já na décima edição. E cada dia que passa surpreendendo mais ainda com nossa artesanata, com nossas indústrias em confecções. Então para a gente ser uma grande festa, a gente já se sente em casa, principalmente os artesanos. Mas o bacana de tudo isso é que o paulistano recebe muito bem o Piauí Samba. A gente vê o encanto das pessoas por tudo aquilo que o Piauí tem. A gente que é piauíense se sente orgulhoso, não é isso, deputada? Com certeza, com certeza. A gente se sente muito feliz desse acolhimento dos paulistas, né? Então é por isso que eu acho que isso, com o apoio do SEBRAE, com o apoio da Federação das Indústrias, da Fé Comércio, principalmente do governo do estado, que está aqui abraçando esse projeto há 10 anos. Estamos aqui com a secretária de estado do Piauí, Patrícia Cavalho. Eu gostaria que você falasse se o Piauí é realmente surpreendente, como diz o tema do Piauí Sampa. Mariana, eu acredito. É, na verdade, assim, quando a gente olha cada estande desse, com cada peça artesanal, o mel, a cajuína, a gente vê o potencial que o Piauí tem, né? E com o foco da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está em buscar parcerias, empresas interessadas em investir no Piauí. Então, assim, o esforço está sendo feito junto com a equipe do SEBRAE, que tem trabalhado de forma muito competente para trazer negócios e apresentar essas belezas que o Piauí tem. É um evento belíssimo, traz para São Paulo um pouco da nossa arquitetura, lembrando o nosso troca-troca nos seus estandes de venda, traz a cajuína, as nossas praias, traz as nossas belezas. E aqui em São Paulo, hoje, fiquei extremamente feliz com o número que o secretário Nery nos colocou, de que o evento foi um dos propulsores, a nossa maior planta fabril em Teresina hoje, um investimento de mais de 200 milhões de reais. Por tudo isso, Mariano, eu fico muito feliz em dar esse depoimento, e muito feliz em participar mais uma vez do Piauí Sampa em São Paulo, o meu Piauí aqui. Legenda Adriana Zanotto